Olá, boa noite, muito boa noite, Capitão. Como é que foi de Natal, Capitão? Nossa, Deus, tudo bem. Fala, Michel. E aí, grande verdadeiro? Bom, vamos tocar aqui nossa bola. O Corinthians, atual campeão brasileiro, volta a viver em 2012 a possibilidade de conquistar a tão sonhada Taça Libertadores. Será a décima participação do clube mais popular de São Paulo no mais importante torneio da América do Sul. E agora que o sonho do estádio está sendo realizado, o Corinthians também terá mais uma chance para acabar com essa tremenda ânsia de conseguir o único título que falta ao clube. O primeiro jogo da história do Corinthians na Libertadores da América foi um empate por um a um contra o Internacional em 1977. Naquela época, o torneio sul-americano não era visto como hoje. Por isso, foi deixado em segundo plano e mesmo com boas goleadas diante dos equatorianos Deportivo Cuenca e Nacional, o Corinthians foi eliminado na primeira fase. Anos mais tarde, em 1991, o timão caiu nas oitavas de final da Libertadores diante do Boca Juniors da Argentina. Falhas do zagueiro Guiné nos dois jogos favoreceram a eliminação dos alvinegros. Não, eu errei no lance, não foi normal. Outra participação corintiana na Libertadores só aconteceu em 96 e contou com um grande susto. Jogadores e comissão técnica voltavam da vitória por 3 a 1 contra o equatoriano Éspoli quando o avião que os transportava abortou a decolagem. Houve um princípio de incêndio, mas ninguém se machucou. É, logo quando eu caí, tinha uma ambulância e vocês me pegaram e já me socorreram rapidinho. Naquele torneio, o Corinthians viria a ser eliminado pelo Grêmio nas quartas de final. O zagueiro Célio Silva e Alexandre Lopes bobearam e o timão perdeu para o tricolor gaúcho por 3 a 0 no Pacaembu. Nas duas Libertadores seguintes que o Corinthians disputou, em 99 e 2000, o Algos com status de santo impediu o sucesso corintiano. Recém-titular do Palmeiras, o goleiro Marcos foi o grande responsável por essas duas eliminações. Em 2003 e 2006, o timão também disputou o cobiçado torneio sul-americano, mas dessa vez o carrasco alvinegro foi o River Plate e a segunda eliminação pelo time argentino por pouco não terminou em tragédia. As duas últimas participações corintianas da Libertadores também não foram nada agradáveis para o torcedor. Uma eliminação para o Flamengo e um vexame contra o inexpressivo Tolima da Colômbia, quando sobraram apenas desculpas. Eu estou doado. Uma derrota que vamos levar o resto do ano. Em 2012, como atual campeão brasileiro, o Corinthians promete um time competitivo. E quem sabe não é dessa vez que a Fiel pode comemorar um título que faz tanta falta na galeria de troféus do clube. Joga Corinthians, sofre tosse corintiano, pois o dia está chegando, está chegando o dia, o dia que sai gritando, é campeão, salve-te-mão. Bom, o Corinthians é que estreia na Libertadores no ano que vem, no dia 15 de fevereiro, contra o Deportivo Tátiri. Capitão e Michel, não dá para imaginar que será sem sofrimento, mas que a perspectiva realmente é boa, é boa. O time manteve o técnico, o elenco até agora não foi mexido, é a terceira participação seguida sem levar os jogos contra o Tolima em consideração. É verdade, o Corinthians vive um bom momento, terminou campeão brasileiro, agora a Libertadores tem essa coisa, de repente no meio do caminho aparece uma zebra, mas acredito que não será o caso para o Corinthians na próxima Libertadores. Você acha o que, Michel, que ao contrário dos outros anos o corintiano pode ficar, pode ter uma crença maior ainda? Essa coisa de voltar ao torneio realmente foi falada muitas vezes até pelo próprio presidente do clube e é realmente importante essa insistência. É, o que eu acho é que a ânsia atrapalha um pouco, né? Eu acho que o Corinthians deveria encarar a Libertadores como um torneio que ele está sujeito a disputar e é difícil impregnar isso na cabeça dos jogadores, né? Porque, às vezes, a tradição que vem de muitos anos é que é um fardo pesado, né? E nesse caso é, né? Não é? Mas é um negócio difícil de prever, né? E ao contrário dos outros anos, por exemplo, capitão, esse ano que está terminando, se falou muito do pouco tempo que o time teve para se preparar, dessa vez vai ter, o Corinthians vai ter mais de um mês, mais de 40 dias, na verdade, e faz, talvez poupe até titulares, mas faz sete jogos antes da primeira partida pela Libertadores. Também parece um... Então é tempo suficiente para o time se preparar para enfrentar a Libertadores, né? Mesmo porque o nível técnico hoje da maioria dos clubes da América do Sul, né? Não é dos melhores. Então eu acho que o Corinthians tem uma boa chance de conseguir finalmente alcançar o seu objetivo de... É, está todo mundo vendendo todo mundo, né, cara? E essa coisa também de ter segurado a base, quer dizer, vai praticamente com o mesmo time, terá que viajar bastante, isso é verdade, até porque o Cruz Azul do México está no mesmo grupo que o Corinthians, quer dizer, vai ter uma viagem aí um tanto longa, mas que faz parte... Mas o Cruz Azul também vai ter que viajar um pouquinho... É verdade, no chão...